Bem-vindos de volta ao meu canal, tá querendo reformar a cozinha, mas tá com medo de gastar muito Nesse vídeo eu vou trazer os truques aí pra você economizar na reforma da cozinha Já tem uns shorts aqui que eu dou dicas de como economizar na cozinha de uma forma bem rapidinha Mas agora eu vou destrinchar esse assunto pra não restar nenhuma dúvida E aí aplicar essas dicas na risca, que eu duvido que você não vai economizar aí super, vai economizar bastante E essa primeira dica é realmente uma grande economia, que é aproveitar a bancada que a construtora entrega Muita gente pega aquela bancada, se desfaz, compra uma nova pedra, às vezes a pedra é muito mais cara E aí já sobe o preço da sua reforma O interessante pra dar uma economia é você manter aquela pedra E aí de repente você tá querendo usar o Rukitó, pede para um armoreiro, colocar ali o complemento desse tampo E aí sua bancada vai ficar completa Recentemente eu tive uma cliente que não queria trocar a pedra da bancada Era um L assim enorme, ia gastar muito Então o que fizemos, colocamos ali no espaço onde ela tinha um fogão Como ela queria trocar pro Rukitó, a gente colocou um tampo mais suspenso, mais elevado E aí traz essa ideia de área seca, área molhada, que é super funcional na cozinha Então fizemos, deu super certo, super aproveitou ali a bancada antiga Deu uma limpada no granito antigo, que a pedra dela já usava, não é aquela que você recebe da construtora Já era usada, já tinha um bom tempo, podia até diferenciar o tom Mas não gente, ela deu um tratamento na pedra E aí colocamos uma nova pedra e deu super certo Deve estar passando aí pra vocês esse projeto Ficou maravilhoso e muito mais econômico Se ela fosse trocar um L enorme de pedra, ia ser bem mais carinho Um outro detalhe que vai te ajudar a economizar bastante É você manter ali os revestimentos que a construtora entrega na cozinha Sim, manter eles atrás dos armários E aí o trecho que fica visível, aquele trecho ali acima da bancada Ali na altura de, sei lá, fica mais ou menos 60 Você coloca um revestimento mais carinho Um revestimento mais bonito, mais elegante Consequentemente um pouco mais caro Marque ali os limites onde vai ficar armário, geralmente Abaixo da bancada fica armário Então você já não precisa trocar o revestimento ali embaixo da bancada Já deixa o que já existe Acima ali você marca onde vai entrar o armário superior E pede pra pessoa que vai instalar as pedras Um corte ali pra cima do revestimento antigo Pra baixo do revestimento novo, entenderam? Então fica só aquela frentezinha Você vai gastar, sei lá, metade ou até um terço 10% do que você gastaria pra completar uma parede inteira Pra essa situação, uma coisa que você tem que tomar cuidado É não deixar desílio entre o revestimento já existente e o revestimento novo Porque isso vai o que? Atrapalhar na colocação ali dos armários Na colocação dos móveis planejados Outro ponto que você consegue economizar super é com a macenagem É ali optar por menos gavetas nos armários Você tem ali um gaveteiro, massa, beleza Mas quando parte ali três gaveteiros, quatro gaveteiros Encher a cozinha de gavetas Só vai deixar sua reforma, seus móveis planejados bem mais caros Então fuja desse negócio de gaveta Por conta das corridiças, das dobradiças Da questão dos detalhes Ela fica super cara no projeto E faz uma grande diferença Outra coisa que faz uma grande diferença quando se fala em móveis planejados É a questão do tamponamento Que são aquelas partes ali em volta dos armários Muitas vezes se faz aqueles tamponamentos Até separando um armário do outro Bota uma lateral aqui Aqui tem um armário, aqui tem outro Bota outra lateral aqui Que é o final do armário Enchindo o projeto de tamponamento Bota em cima, coloca na parte de baixo Enfim, fica super caro isso Esse detalhe, são chapas ali de madeira Prefira aquele armário mais lindo Porta de abrir Que são as mais baratas Evite também basculantes Basculantes deixa tudo muito mais caro Fuja, couro Quando surgiu a dúvida do que é o novo econômico Vai naquele tradicional São aqueles que eles produzem com mais facilidade E aqueles realmente que dá certo pra todo mundo E aí vai dando certo também aí no orçamento Ainda falando sobre os móveis planejados Já pesa um pouquinho o orçamento de móveis planejados A gente já sabe Mas se você colocar de repente uma prateleira ali Pra deixar Além de deixar o móvel mais leve Vai deixar as coisas mais acertíveis Mais visíveis Mas isso só vai dar certo se você for uma pessoa organizada Tudo vai ficar muito exposto Mas se você de repente tá muito sem dinheiro Se de repente você tá ali muito apertadona Mas quer fazer a cozinha Tem várias soluções maravilhosas De ideias de montar a cozinha mais com prateleira Não tem um grande volume de coisa Dá pra se ajeitar com muitas prateleiras Inclusive a cozinha fica super charmosa Tem muitos estilos de decoração que traz propostas maravilhosas Usando suas prateleiras Se você super economizar Vai trazer também um charminho Uma coisa mais descolada Uma cozinha mais vitrine Tem gente que gosta daquela coisa De cozinha vitrine Que gosta de expor suas louças Que gosta de expor seus utensílios Bom, e essas foram as dicas do vídeo dessa semana Se gostou do vídeo Dá aquele like Se inscreve no canal Qual outro ambiente você gostaria muito De super economizar Diz aqui que a gente faz um vídeo especialmente pra ele E aí